No caso de manchas na pele, a ação fica por conta dos antioxidantes e da vitamina A presentes no óleo, que sendo associados a tratamentos específicos para o caso de manchas e melasma, vai ajudar bastante. É usado também para casos de queimadura e de cicatrização, diminuindo a inflamação no local porque ele estimula a renovação celular e a regeneração da pele, a formação de novas células. E isso previne o que chamamos de hipercromia pós-inflamatória, que são aquelas manchas que surgem após um trauma, um machucado, picada de insetos ou queimaduras. E por isso, pode ser usado inclusive em casos de manchas causadas por acne e espinhas.